Oi gente! Hoje eu trouxe pra vocês vários truques de beleza pro dia a dia Eu confesso que ainda não tinha gravado nenhum vídeo assim aqui no canal Porque pra mim não fazia sentido trazer um monte de truques que eu realmente não usasse, sabe? Então todas as dicas que eu vou dar aqui pra vocês são realmente reais, assim São dicas que eu uso no meu dia a dia ou que eu já usei e que deram certo Então não é nada de sem noção, não tem nada de tipo Nossa, mas eu não vou usar isso ou isso daqui não vai dar certo Não, gente, são coisas práticas que eu sei que vocês vão gostar e que vocês vão usar e que vai dar certo, tá bom? Então antes de tudo já começa clicando aqui em gostei E se inscreve aqui no canal, ativa as notificações pra você receber todos os vídeos Então é isso, vamos lá! O primeiro truque é uma esfoliação caseira que eu uso há anos e dá muito certo É só você misturar umas 2 a 3 colheres de açúcar e mel Pode ser um creme hidratante também, mas eu prefiro mel Depois você mistura tudo e vai esfoliando essa misturinha no seu rosto O segredo é você esfoliar bem e esfregar bastante no seu rosto Sem preguiça, mas também sem exagero pra não agredir a pele E eu sempre foco muito nas regiões do meu rosto que tem mais cravos Porque depois fica tudo lisinho E eu amo porque o açúcar esfolia a pele e o mel ajuda a hidratar, a nutrir e rejuvenescer a sua pele O segundo truque é escovar os dentes porque menina faz uma diferença Brincadeira, gente, vamos esfoliar os lábios E é simples, você pega a sua escova de dente, a sua pasta de dente e esfolia os lábios Gente, o resultado é incrível Sério, fica maravilhoso, fica tudo lisinho Tira aquelas pelinhas mortas que estão ali, sabe? Eu amo Gente, esse truque é maro Eu já contei ele pra um monte de gente e todo mundo aprova Sabe aquelas acnes que estão ali no seu rosto te incomodando? Usa Dicoflenaco em pomada Essa daí é Fenaren E aplica na região do seu rosto que tem mais espinha A região que é mais oleosa Você vai ver, as suas espinhas vão secar e sumir rapidinho Sem agredir a sua pele Esse truque é a minha maquiagem Sem parecer que eu tô maquiada Eu pego o pincel de base sem base nenhuma e simplesmente vou esfregando e espalhando ele assim na minha pele Já ajuda a dar uma melhorada Depois eu pego um pouquinho só de corretivo e aplico ele na região das olheiras pra dar uma disfarçada, né? E vou esfumando um pouco pra cima pra pegar o cantinho interno e externo do olho Sem pegar no côncavo pra deixar a profundidade dele ali Depois eu pego um batom rosa, quase vermelho E vou dando batidinhas na minha boca e espalhando Pra deixar um efeito bem natural mesmo E é essa maquiagem, gente Quem fala que eu tô maquiada, né? Só vocês, porque agora eu contei Brincadeira, mas fica a dica aí pra vocês A próxima dica foi a Amanda que me deu enquanto a gente tava gravando E a gente já foi logo testar e contar pra vocês Sabe aquela sua blusa que é super decotada e você nunca sabe qual sutiã colocar? Pega um absorvente e corta dessa forma aí que a gente tá fazendo Tira as abinhas Depois corta ele ao meio, cola ele na blusa E confesso que não é o jeito mais confortável que tem, né? Existem sutiãs próprios pra isso, mas dá pra quebrar o galho algum dia, né? Fica a dica Essa dica me define Rebocar esmalte Sempre faço isso Principalmente quando o esmalte tem glitter que fica bem mais fácil Eu vou passando o esmalte de base, né? No caso esse daí era um metalizado Eu tiro bastante o excesso do aplicador E vou ali rebocando nas partes que estavam sem esmalte, né? Que tinham descascado já E depois eu venho com glitter E o legal do glitter é que não dá pra perceber que você rebocou a unha Então quando a sua semana tiver corrida Passa o esmalte com glitter que depois se não der pra você pintar de novo Você reboca e fica tudo lindo e ninguém vai perceber Ai, mas esmalte de glitter é tão difícil de sair Calma, que pra tudo tem um truque Eu gosto de aplicar uma base por cima do esmalte Porque ele vai amolecer e vai ficar muito mais fácil de tirar Essa dica serve pra qualquer esmalte sem ser de glitter E pro esmalte de glitter em especial Eu descobri uma dica que me deixou chocada Porque funciona muito É só você pegar uns pedacinhos de algodão com acetona Ou removedor de esmalte, né? E colocar assim por cima das unhas Depois você vem com papel alumínio por cima Deixa por uns minutinhos E na hora que você for tirar O esmalte sai inteiro Eu fiquei chocada Realmente funciona muito E ajuda demais, né? Porque sério, gente Glitter é muito chato de sair Mas com essa dica foi super tranquilo Eu amei Nesse calor Ninguém merece passar creme hidratante corporal E ficar tudo grudando depois, né? Por isso eu tô usando muito óleo corporal no banho Eu aplico o óleo ali Faço uma massagem E depois eu vou lá Ensabou, enxago E aí fica tudo sequinho Mas a minha pele tá ali Nutrida, hidratada Então fica a dica aí pra vocês Uma dica mara Pra quando você for usar uma peça de roupa Que seja ombro a ombro É iluminar as saboneteiras Que são esses ossinhos aí Que ficam saltando pra fora Eu sempre uso um iluminador líquido Ou um iluminador em pó mesmo Ou até mesmo os dois, né? Porque um ajuda a fixar o outro E é só iluminar nessa parte que é mais alta E, gente, fica tão bonito, sabe? Fica discreto Mas ao mesmo tempo super realça Uma dica pra deixar as suas unhas do pé bem lisinhas Sem aquelas manchinhas brancas, sabe? É aplicar uma pomada super hidratante E ir espalhando assim E deixar agir por um tempo Sério, funcionou super pra mim E uma dica pra ajudar no crescimento das suas unhas, né? Não deixar elas quebrarem tanto É nutrir elas com óleo de coco Às vezes a unha da gente quebra Porque ela tá muito seca Muito fina Muito frágil Então a gente tem que nutrir O óleo de coco é perfeito pra isso É só você aplicar um pouquinho nas mãos Deixar agir por um tempinho E você vai ver que super funciona E é bom ir fazendo isso várias vezes Pro resultado ser ainda melhor E aí, gente? Gostaram dos truques? Me conta aqui nos comentários Qual foi o truque preferido de vocês E também me deem mais dicas de beleza Pra gente ficar ainda mais linda E com dicas mais práticas, né? Então é isso Um beijo E tchau! Tchau!